Bailão da Fronteira, o Detetive da Vaneira Pra quê, pra quê, pra quê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada a recusar Você na rua e eu em casa Naquela tarde, usando nada, não é ameado Hoje a gente larga Quem que a laga não passa, a noite acordada Na cama pelada, na noite que é varada Esperando pra esfregar a raba Quem que a laga não passa, a noite acordada Na cama pelada, na noite que é varada Esperando pra esfregar a raba E vem assim Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, varada na raba Arrasta a folha, eu rio Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, varada na raba Tapa, varada Seorters vem, vem assim Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua e eu em casa, naquela tara Usando nada, não é ameaça Hoje a gente larga Quem quer largar no plástico, a noite acordada Na cama pelada Esperando pra espregar a rava Quem quer largar no plástico, a noite acordada Na cama pelada Esperando pra espregar a rava Fica tranquila, vem assim Tapa, 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 varada Tapa, tapa, varada na rava É a resta da folha, viu? Tapa, 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 varada Tapa, tapa, varada na rava Sensualizando a resta da folha Detetive da Vaneira, gravando tudo Perigo de madrugada Disse que tá com saudade Mas essa hora é covardia, cê tá na rava Quem sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Eu boto fraco, salvozinha no medo Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas longas que eu faço com você Aquelas paradas longas que eu faço com você Me vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas longas que eu faço com você Aquelas paradas longas que eu faço com você Bailão da Fronteira Mas essa hora é covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Pouco fraco só boquinha no ouvintedor Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Que vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no colchão, é no sofá Quando quiser me amar, me chame eu vou Arrasta fora e vá! Uralha, repas! E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E tá me chorando E tá me chorando Stories dançando É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E tá me chorando E tá me chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Arrasta fora e vá! Arrasta, 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 arrasta Arrasta, arrasta, arrasta! E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe, eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita, não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal nessa superação digital É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando, e dorme chorando É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando, e dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Ah, meu coração se apaixonou por alguém que só me usou E eu pensando que era amor, mas ela só queria a condição Volta, mozão, que eu tô viciado, tá tua quicada No teu rebolado, piamos ensalvado Deu um chão de cama bem lindado Brota na minha casa, eu vou te dar um chão bem lindado Brota na minha casa, eu vou te dar um chão bem lindado Toma, toma, vá pro vá, dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá, dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá, toma rebolado Toma, toma, vá pro vá, se liga, bebê Toma, toma, vá pro vá, toma esponagem Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a condição Volta, mozão, que eu tô viciado Tá tua picada, teu rebolado Que almozinho safado Deu um chá de cama pintado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá-pú-vap Dentro do seu quarto, toma, toma, vá-pú-vap Dentro do meu quarto, toma, toma, vá-pú-vap Toma rebolada, toma, toma, vá-pú-vap Se liga, bebê Toma, toma, vá-pú-vap Toma esponagem, toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 ta you stupid Me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo me lembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e sobindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo me lembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e sobindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Me arrasta, vale! Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Bom, a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo me lembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e sobindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa É Rastafaneu, viu? É Rastafaneu 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 Obrigado.